Olá família, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal de no céu. Saudações inscritos, quem não é inscrito, também saúdo. Hoje é dia 13 de março de 2020, são exatamente 21 horas e 15 minutos. Bom, está acontecendo anomalias no núcleo planetário que até mesmo geólogos renomados não sabem explicar. Porém, o enfraquecimento do campo magnético e a invenção de polos magnéticos pode ser por causa dessas anomalias, desses fatores, uma deficiência no núcleo do nosso planeta. Esse que o canal investiga também. Geólogos desconcertados com anomalias maciças no limite do núcleo da Terra. Na extremidade do núcleo da Terra, existem duas gigantescas bolhas de rocha ultra-quentes. Bolhas misteriosas que ficam em lados opostos do planeta, uma escondida embaixo da África e a outra no meio do Oceano Pacífico. A Conta Magazine comparou as anomalias maciças e os cientistas descobriram as bolhas décadas atrás, ao mapear o interior do planeta. Mas não aprenderam muito desde então. Então foram encontradas duas bolhas estranhas debaixo do continente africano e do outro lado no Oceano Pacífico, que eles chamaram de anomalia. Algumas ideias. Existem duas principais escolas de pensamento em relação a essas bolhas. São bolhas de rochas ultra-quentes. De acordo com Quanta, que é um cientista, o primeiro campo sustentado, que eles são meramente conjuntos de anome plumas quentes. Outro argumento é que as bolhas tão grandes que afogariam a superfície do planeta em um oceano de lava, mais de 100 quilômetros de profundidade. Então, é muito material que tem sobre a África e abaixo do Oceano Pacífico. Evidências recentes apoiam o segundo campo. Quanto relata que os cientistas encontraram vestígios de rochas exótipos antigos e únicos no magma que fluíram para cima das bolhas, materiais quase tão antigos quanto a própria Terra e não encontrados em nenhum outro lugar do planeta. Mistério persistente. Ainda assim, um grande mistério ainda envolve os hotposts profundamente enterrados. Uma teoria é que eles poderiam ser fragmentos de objetos do tamanho de Marte que cuidam de com a Terra. Ou seja, então ninguém sabe. Ninguém sabe. Ou seja, estão dizendo que essas rochas, essas anomalias, isso já existe na Terra há milhões de anos, mas só foi descoberto agora, desde a formação do planeta. Mas só foi descoberto agora, ninguém sabe o que é. E não falaram se isso pode causar algum problema, mas estão tratando isso como uma anomalia, algo que não tem uma explicação. E foi dito o seguinte, para encerrar, seria como ter um objeto no céu e perguntar, essa é a Lua? E as pessoas são como, não, é o Sol. Não, o que é? Não sabemos. Diz o sismólogo da Universidade de Maryland, Vedran Lequique Quanta. Esse é o nome do geólogo da Universidade de Maryland. Sabemos que o nosso campo magnético, ele está sofrendo alterações, ele está se invertendo mais rápido do que o normal. Tanto é que modelos de GPS estão fazendo atualizações mais rápido do que o normal, que é de 5 em 5 anos. Ou seja, era para fazer atualização em 2020, foi feito em 2019. E sabemos que, eu sempre falo isso aqui nos vídeos, que a energia do campo magnético, ela é fabricada no núcleo do planeta. Então, se o núcleo estiver apresentando anomalias, automaticamente, o campo magnético vai apresentar defeitos também. Então, é isso daí. Extremidade do núcleo da Terra, existem duas gigantescas bolhas de rochas ultra quentes. mais de 100 quilômetros de extensão, uma debaixo do Oceano Pacífico e a outra debaixo da África. Nem eles sabem o que é, imagine eu, imagine os senhores. Eu vou encerrar por aqui. Quem gostou, dê um like, inscreva-se, aperte o sininho para receberem todas as notificações. Forte abraço, até mais. Até a próxima.